Oi gente, tudo bem com vocês? O passo a passo de hoje vai ser de mais um modelo de uma lembrancinha para o dia dos pais, super facinho de fazer, que vai ser um porta-bombum. Então, nós vamos precisar de um pedaço de EVA, aqui eu cortei um pedaço de EVA com 12, 12 por 19, 12 por 19, tá bom? E aí, aqui eu marquei dois centímetros, fiz um risco aqui com dois centímetros aqui, tá bom? Vou estar usando essa gravatinha, essa gravatinha aqui para quem não sabe fazer, que é novo aqui no meu canal, eu vou deixar o link, que foi dessa lembrancinha aqui, ó, tá? Que é o do bloquinho, que eu ensino a fazer esse modelo de gravatinha, só que eu fiz um pouquinho menor, eu fiz com seis e meio de comprimento, tá bom? Um pedacinho para fazer o bolsinho, eu cortei com dois por dois, eu cortei aqui as pontinhas para ficar assim mais bonitinho, tá? E um triângulo bem pequenininho que eu vou estar colocando aqui, ó, tá? Fica como se fosse o lencinho e essa bombinha de EVA, que também para quem é novo no meu canal, não sabe, eu corto com essa tampinha aqui de shampoo, ó, gente, ó, uma tampinha de shampoo, você coloca o EVA aqui e corta, tá bom? Então, vamos para o passo a passo, que eu já enrolei demais. Gente, ó, eu vou estar usando cola quente, tá? Então, eu vou passar cola quente aqui, ó, na ponta, em tudo aqui e vou colar até a medida dessa risca aqui que eu fiz, tá bom? Ó, vou colar assim, ó, muito fácil, é super prática de fazer, gente, ó. Ficou assim. Agora aqui, deixa eu marcar aqui, peraí, deixa eu pegar um palitinho aqui, porque eu esqueci de pegar um palito. Eu vou fazer uma marcação. Ah, peraí, tá aqui, gente. Deixa eu pegar aqui meu palito. Peguei. Eu vou marcar, deixa eu ver aqui, nem sei quanto, mas eu vou... Ai, régua, me ajuda. Agora, eu vou marcar, como tem 12, né, que é 6, eu vou marcar 3 centímetros de cada lado, tá? 3 aqui e 3 aqui. Vai ficar bom pra dobrar e fazer, ó. Marquei 3 centímetros de cada lado, vou cortar com 3 aqui. Se eu achar que ficou pequeno, eu aumento um pouquinho, tá? Porque eu tô fazendo também junto com vocês, então não tem uma medida certa. Por enquanto tá com 3, vamos ver se vai ficar bom. Corta até aqui onde eu marquei 3, tá, gente? Ó. Ai, peraí, gente, aqui tá soltando. Vou passar mais um pouquinho de cola aqui. Certinho aqui. Pronto. Aí, eu vou fazer a golinha aqui, ó. Ah, tá de boa, ó. Ficou ótimo. Tá vendo? Ficou bom? Vou pegar minha gravatinha, vou colocar minha gravatinha aqui. E vou fechar a golinha por cima, tá? Passar cola aqui, ó. É super prático essa lembrancinha. Aí você coloca aqui no meinho, ó. Aí, agora eu vou passar cola aqui na pontinha de cima. Trago até aqui. E colo a outra pontinha por cima. Olha como é que tá ficando bonitinho. Opa, soltou. Peraí, deixa eu passar mais corinha. Eu não quero passar muita cola pra não ficar aquele trabalho sujinho, né, gente? Ó. Tá vendo? Agora eu vou pegar esse pedacinho aqui, ó. Esse é um triangulozinho, tá? Não tem tamanho, é bem pequenininho. Ai, cai, tá até caindo, ó. É opcional também, tá? Se você quiser pôr, se você não quiser, você não precisa tá fazendo isso. É que eu acho que vai ficar, vai dar um charmezinho a mais aqui, né? Aí eu vou tá colocando aqui. Só com a pontinha assim, ó. E vou passar cola aqui e vou... Colar aqui do ladinho. Deixa eu ver. Mais ou menos aqui, assim. Isso. Gente, olha que coisinha mais fofa que tá ficando isso. Peraí, gente. Para tudo. Deixa eu passar mais uma colinha aqui. Pega do ladinho aqui. E em cima não precisa nem passar, é só dos lados mesmo, tá, gente? É que eu não passei cola o suficiente. Ó. Que fofura. Aí aqui o botãozinho também é opcional. Eu sempre gosto de pôr o botãozinho, eu gosto de ficar tão bonitinho. Essa bolinha aqui. Simulando o botãozinho. Olha, gente. Deixa eu tirar essa bagunça daqui. Olha que gracinha, gente. Essa lembrancinha. Super facinho de fazer. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar um bombom. Eu comprei esse sonho de valsa. E vamos estar colocando aqui dentro. E está pronta a sua linda lembrancinha, gente. Ai, que coisa fofa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.